E aquela folhinha em anexo do texto do Thanksgiving que vocês fizeram na semana passada? Sim. Aquela que tem o texto? Sim. Deixem separado e amanhã nós vamos fazer a correção, tá bom? Antes de vocês entregarem na escola, porque vocês viram que semana que vem vocês vão entregar as atividades na escola e aí vocês deixam essa daí no meio, mas já leva ela corrigida, tá bom? Eu sei que algumas pessoas ficaram com dúvidas em como desembaralhar uma palavrinha, mas vamos lá, vamos... Deixa eu compartilhar a tela com vocês, nós vamos começar a correção. Conseguem ver a minha página? A página 62 do Classbook. Conseguem ver? Não! Felipe, João, vocês não conseguem ver a página? Hello, Pedro. Conseguem ver, João? Pronto, eu consigo ver. Ótimo. Hello, Gabriel. Oi. Então, vamos lá. Antes de falar sobre a historinha, vocês lerem a historinha, vamos grifar essas palavrinhas que apareceram aqui. Carefully, dangerously, slowly, quickly, loudly, quietly. Então, essa daqui são as maneiras, são as formas em que eles fizeram todas as atividades, né? Rapidamente, cuidadosamente e assim por diante. Então, no primeiro quadradinho, no number one, tem alguma dessas palavrinhas? Vocês grifaram antes? No number two. Si. Qual? Quickly, quietly, quietly. Quietly, muito bem. No number three. No number three. Si. Si. Qual que é? Quickly. Quickly, muito bem. Pode ir falando a palavra direto, tá? No number four. Qual é a palavrinha? Quickly. Quickly, novamente. E dangerously. Isso, e dangerously. No number five. Pronto, na quatro tem o carefully também. Ah, yes, carefully, perfect. No number five. Quickly. Quickly. Quickly aqui, quickly aqui. No number six. Slowly. Slowly. Vamos lá para a outra página. No number seven. Quickly. Quickly. No number eight. Slowly. Slowly. No number nine. No number nine não tem nada. No number ten. Também não tem. Também não tem. Então, vamos voltar lá para o comecinho. Eu vou chamando um de cada vez para ler a historinha, tá? Pedro, você ainda está sem microfone? Não. Só escreve no chat, se tiver ou não. Então, vamos começar. Cada um que eu for chamando vai ler um balãozinho, tá? Vai ler todas as frases aqui das falas. Felipe Rocha, please. Pode começar pelo number one. Eu vou chamar pelo number one. Alexandre? Aqui embaixo. Hello, I'm Apple. Hello, I'm Apple. Pode continuar. Hello, I'm Apple. This is my sister. We live here. Isso, we live here. Muito bem. João. João. Aqui embaixo, ó. No primeiro quadradinho aqui embaixo, ó. É... We're looking for the last year's city of the internet. Perfect. Gabriel? Gabriel? Gabriel, eu estou resolvendo o seu negócio, mas daqui a pouco eu falo, tá? Gabriel, tem que continuar a leitura, meu anjo. Só leia a sua parte. O Felipe Figueiredo entrou na chamada? Sim ou não? Sim. Ok. Então, a frase do Gabriel, we think it's here in Peru. O que está acontecendo aqui no primeiro quadradinho? Eles estão se conhecendo. Eles estão se conhecendo. A cidade perdida dos Incas. Isso, eles estão se conhecendo, né? Ele falou que ele está procurando pela cidade perdida dos Incas. E ele falou, acho que é aqui no Peru. Vamos continuar. Felipe Figueiredo. Number two. We can help you. I will go to help you, Clive, and can we? Good. Felipe Rocha? Yes, of course. Alexandre? Please, can you talk quietly? Quietly. Yes. João? Why? Why? Perfect. Então, ele perguntou se eles eram bons em quais atividades? Escalar e canoar. Isso. E caminhada também, né? Hiking. E eles responderam que sim, né? E ela pediu para eles falarem de que jeito? Baixinho. Baixinho, né? Quietly. Muito bem. Gabriel? Oi. Sua vez. Number three. There are monkeys in the Incas' jungle. Good. Felipe Figueiredo? Wow. Aqui, ó. Monkeys? I'm not worried about monkeys. Felipe Rocha? Muito bem. Então, o que que aconteceu aqui no Number Three? Um ataque de macacos. Isso. Na verdade, ele falou que não tinha medo de macacos, né? De repente, os macacos começaram a jogar frutas neles, né? E eles começaram a correr de que jeito? Quieto. Quickly. Bem rápido, né? Alexandre, Number Four. Romain, quickly. Muito bem. João. João. Aqui em cima. Come on, click. Não, é do lado. We are crossing. We are crossing the hyper-cruise. Muito bem. Gabriel? Qual o quadradinho? Eu me perdi. O Number Four. A última fala. Que bridge is very weak. It's moving, it's moving, it's moving down the road. Dangerously. Muito bem. Então, ela mandou eles irem rápido, né? Mas o que que eles responderam? Que a ponte é muito, tá movendo muito, muito, tá movendo, é muito perigoso. Isso, muito bem. Eles estão atravessando, então, ó, carefully, com cuidado, porque a ponte é fraca e é perigosa, né? Vamos continuar. Felipe Figueiredo, Number Five. Oh, the big snake saw the river. Muito bem. Felipe Rocha? Isso, Alexandre. Ai, don't worry, we are swimming quickly. Isso, quem que tava nadando com eles? Eu... Era um cara marrom e um vermelho. Não, mas o que? Que animal que tava nadando com eles no river? Cobra. Isso, a cobra, né? Cobra. E aí, ela falou pra eles fazerem o quê? Nadar de que jeito? Rápido. Bem rápido, né? Aí, eles... Não se preocupem, nós estamos nadando rápido. Olha o tamanho da snake aqui, né? O tamanho da cobra. João, Number Six. Number Six. Começa aqui no... Ah! É aqui, ó. Ah! I like canoing slowly on the river. Ah! I like canoing slowly on the river. Isso, de que jeito que eles gostam de fazer canoagem pelo rio? Devagar. Bem devagar, né? Então, vamos continuar. Gabriel, Number Seven. É, Luke. Toothed crocodiles. E are swimming. It's the river. E swimming the river. Que animal que apareceu com eles no lago? No rio? Crocodilos. Muito bem. Felipe Figueiredo? Isso, e agora eles estão... Fazendo de que jeito na canoa? Estão remando de que jeito? Very quickly. Bem rápido. Felipe Rocha, Number Eight. I like canoing slowly on the river. Isso, eles estão escalando a montanha, então, slowly, bem devagar. Alexandre? I like thirsty. I like thirsty. Isso, ele tá o quê? Alguém lembra o que que é thirsty? Estou com sede, né? João. O último quadradinho, Number Eight. A última fala. A outra aqui, ó. I'm hungry. I'm hungry. I want you. My mom. Isso, estou com fome, né? Eu quero minha mãe. Tá, tá, tá. É, Gabriel? Number Nine. Opa, pra mim é só que ela tá preta, o compartilhamento. Pode olhar no livro, Number Nine, o primeiro quadradinho, a primeira fala. Ah, tá. Interred, I like climbing, o que diz, montanha, e no verbo, big. Muito bem. A montanha é o quê pra ele? O que que ele achou da montanha? É muito alta. É muito alta, né? É muito grande. Felipe Figueiredo? Isso, além dela ser muito grande, muito alta, ela é o quê também? Muito? Velha. Muito velha, muito antiga, né? Felipe Rocha. A última fala no Number Nine. It's called Machu Picchu, também chamada de montanha velha, no meu idioma, né? Em espanhol. Felipe Alexandre. There's the lost city of the Incas. Isso, então aqui, essa é a cidade perdida dos Incas. João. It's called Machu Picchu. Aqui, João, ó, quadradinho número 10. João, presta atenção no livro, João. Thank you. You eat at school. You are very good at family. And climb. Muito bem. E, por último, o Gabriel. A última fala no Number Ten. You eat at school. It's beautiful. Muito bom. Quer dizer que lá é muito bonito. No Number Four, nós tínhamos que ler o texto novamente, ler a historinha novamente e corrigir as frases que estivessem erradas. Então, a primeira, they talk quietly. Deixa eu ver. A primeira está certa ou está errada? Certa. Está certa. Então, nós não precisamos arrumar. A Number Two. They cross the river loudly. É loudly no finalzinho? Que palavrinha que é? Se vocês olharem nas palavrinhas em que nós grifamos, fica mais fácil. Então, a primeira está errada. Vamos arrumar a Number Two. They cross the river carefully. Seja com cuidado, né? Number Three. They swim slowly in the river. Está correta? Verdadeira. Verdadeira. É verdadeira? Vamos ver. Ó. É falso. É aqui, ó. Quickly, né? É falso. Muito bem. Então, vamos arrumar. Eu posso esquecer. Eu vou colocar o seguinte. No. They go too fast. Pode ser. Pode ser. Ou você só troca o finalzinho aqui, ó. They swim quickly. Vamos acrescentar a frase. In the river, né? Vamos colocar completo. Number Four. A Number Four. Está certa ou está errada? They like canoeing quickly. Volta lá na parte que eles estão... Não, eu coloquei aqui. Está certo. Será que é quickly? Vamos lá conferir. Aqui, ó. I like canoeing slowly. Eles tiveram que fazer o quickly porque eles estavam correndo dos crocodiles. Eles tiveram que fazer o quickly porque eles estavam correndo dos crocodiles. A Number Five está certa? Está certa? De que jeito eles estão escalando a montanha? Negocinho amarelo. Eu estou tudo esquecendo ainda. Ah, I'm sorry. They. Opa. I'm the mountain. De que maneira? Volta lá em cima no comecinho da história. Na parte em que eles estão já escalando a montanha. De que jeito eles estão escalando a montanha? Rápido. Rápido. Vamos ver. Aqui, ó. You are climbing very slowly. Slowly. Devagar. Quem está rápido é a... Copa, eu posso falar que eu escrevi na 5? Pode. Pode falar. Eu coloquei no... They go with the time to have more security. Security. Perfect. Está certo também. Pode deixar, Gabriel. Então, no exercício número 5. What do you think about the story? And how many stars do you give it? Essa parte é lá no Activity Book. Nós vamos fazer agora. Posso mudar de página já? Posso? Sim. Então, vamos lá. Aqui, nós temos que completar a história. Com as palavrinhas que estão dentro do quadradinho. É um pequeno resumo da história. Então, vamos lá. Eu vou chamando um de cada vez. Vocês vão lendo e vão respondendo, tá? Felipe Rocha. Pode começar a leitura. Cada um que for ler é até o ponto final. Tá bom? Se tiver que responder alguma coisa, tudo bem. Se não, é só ler a frase mesmo até o ponto final. Assim, todo mundo consegue ler um pouquinho. Felipe Rocha. Começa aqui. Mister. Página 52 do Activity Book. Mister Bingham meets two children. Só até o ponto aqui, ó. Alexandre? First, he talks loudly. Isso. João? Eu. Mamãe. Obrigado. Então, vamos lá. De que maneira? Quietly. Muito bem. Pode continuar a frase até o pontinho final aqui, ó. Em The Jungle. Ok. Gabriel? Eu coloquei no 3 e esloi. Peraí. They cross. Lê a frase toda. They cross the river. Esloi. Carefully. Continua. Até o pontinho final aqui, ó. Because the train bridge is moving quickly. It's moving dangerously. Então arruma os dois aí, ó. Carefully e dangerously. Felipe Figueiredo. They swing and canoing carefully. Quickly. Pode continuar. Because they're big snakes and crocodiles in the river. Muito bem. Felipe Rocha. Pode continuar até o pontinho final aqui, ó. They climb the mountain slowly. Because... 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 Okay. They are tardy. Até o pontinho. Alexandre? Alexandre, saiu? Sim. João? Na última linha. Aqui, João. Na última linha. Then they find... Then they find... 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 Isso. Muito bem. Então aqui, ó. How many stars do you give it? Quantas estrelas vocês colocaram? Felipe Rocha. How many stars? Good. Good. João, how many stars? How many stars? Great. Great. Pedro, pode escrever aí no chat. How many stars? Gabriel, how many stars? So, me chamou? Sim. How many stars? Three. Three. Great. And Felipe Figueiredo? Felipe? Three. Three stars. Good. Então, nós temos o exercise number three. São respostas pessoais, tá? Cada um vai fazer o xizinho de acordo com a opinião de vocês. Então, aqui nós temos uma situação. Quando meu trabalho é difícil, quando meu trabalho, quando minha tarefa, quando minha lição é difícil. I give up, eu desisto. Ou I keep trying and I sometimes ask for help. Ou eu continuo tentando e às vezes peço ajuda. Cada um vai marcar o que acha certo aqui. A segunda parte. When I ask for help, quando eu peço ajuda. I can learn new things. Eu posso aprender coisas novas. Ou I feel stupid. Eu me sinto um bobo. Cada um vai marcar o seu. Pronto? Vamos lá para o Pictionary lá no finalzinho do livro, na page 67. Pronto? Lá na página 67, no finalzinho do Activity Book. Sim? Já chegaram? Felipe Rocha. Felipe Rocha. O que você colocou aqui no number, no segundo quadradinho? Primeiro nós temos Dangerous e no segundo, que ela está andando de bicicleta? Na verdade, é de que maneira? Carefully, loudly, quickly. Ela está rápida, devagar. Carefully, ó. Esse aqui está andando Dangerous. Ele está sem as mãos. E ela está careful, né? Ela está com capacete, está com joelheira, está com as duas mãos no guidão certinho. Então, vamos grifar. Carefully. Carefully. Continuando. Do lado, João. O que você colocou? De que maneira ela está correndo? Como? Oi. 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 Slowly, muito bem. Gabriel. Como ela está correndo? Gabriel. Cadê o Gabriel? Felipe Figueiredo, como ela está correndo aqui? Quickly. Quickly, muito bem. Na parte de baixo, Felipe Rocha, como ele está falando? De que maneira ele está falando? Ó, as palavrinhas que nós já usamos. Slowly. Quickly. De que maneira ele está falando aqui? Loudly ou quietly? Quietly. Quietly. João, então, como ele está falando aqui, no primeiro quadradinho, na parte de baixo? O Felipe já caído. Felipe Figueiredo, como ele está falando aqui? Loudly. 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 E, Gabriel, o último quadradinho? Quietly. Né? Foi o que sobrou aqui. Foi o último quadradinho, a última palavrinha. Loudly and quietly. Very good. Questions so far? Dúvidas até agora, meninos? Não? Só ficou você, Fê. Cadê todo mundo? Então, a teacher falou no comecinho da aula, não lembro se você já estava aqui ou não. Amanhã nós vamos corrigir aquela folhinha do Thanksgiving, do texto, para vocês desembaralhar as palavrinhas, deixe-o separadas já, tá bom? Tá. Ok. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado por vir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso?